Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bright, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui, mais uma vez, depois de tudo, DayZ para mais um vídeo E eu estou aqui para mostrar algumas novidades para vocês, pessoal Por enquanto só tem uma, né, porque eu acabei de ver o mapa novo que eu tinha feito O Trudes colocou ele no servidor, só que ele colocou bugado o mapa Ele colocou um em cima do outro, inteligente Eu vou ter que falar para eles bugarem o mapa, senão não vai dar para luchar lá o mapa que eu fiz O Trudes é impressionante, ele faz tudo na pressa Mas ele faz coisa muito boa também, pessoal, olha só Essa backpack aqui, pessoal, ela foi feita pelo William O William, eu pedi para ele fazer uma backpack aí para mim pôr no server Ele assim, bem na boa vontade de fazer, de graça e tudo Então eu queria agradecer ao William aí pela backpack, ficou muito bonita E eu não sei se ela é exclusiva aí do servidor Porque eu pedi para ele fazer, né, então eu não sei se ele passou para alguém Depois de ter passado para mim ela Mas eu acho que por enquanto ela é exclusiva do nosso servidor aí Porque eu não vi mais nenhum servidor ainda essa backpack Até porque eu não jogo nenhum servidor e não vi também em nenhum outro vídeo aí Ninguém usando essa backpack Então como é que funciona essa backpack, pessoal? O nome dela é Noel Survivor Pack O Trudes colocou ela no jogo Ela tem 75 de slots E qualquer pessoa pode ter ela, beleza, pessoal? Tu não precisa ser VIP para ter ela VIP não tem ela, beleza, pessoal? E não vem em tendas também Essa backpack você vai ficar no servidor até o final de dezembro Depois a gente vai tirar ela E ela dá spawn em lugares normais, pessoal Lugares industriais, porque tem chaminé, né? Daí a gente colocou para dar spawn em lugar industrial A gente colocou também em spawn de residências também Porque o Papai Noel também passa nas casas, né? A gente colocou tudo pensando assim, dessa maneira E dá também em spawn militar, se não me engano Mas esse último eu não tenho certeza se o Trudes colocou em spawn militar Porque não tem nexo, né? Tipo, tem uma mochila do Papai Noel num spawn militar Mas tudo bem Essa daqui eu achei numa casa, pessoal Daí eu estou usando ela agora aqui para Para mostrar para vocês, né? As vantagens dela e o quão bonita que ela é Olha só O Will fez um trabalho muito bonito mesmo Ficou muito legal Ele colocou aqui em cima umas latinhas de comida E uma garrafinha de água, né? Ele ia por presentes Só que ele falou que isso daqui ficaria mais legal Porque daria um ar um pouco mais sobrevivente, né? Tipo, o Papai Noel no ar Em vez de dar presente vai dar comida para o pessoal Porque, pô, o Apocalipse acabou com tudo, né? Desorganizou todo mundo aí E o Noel estaria dando comida para o pessoal aí Que tivesse sobrevivido ao Apocalipse Então vamos lá, né, pessoal? Vamos procurar por players Agora tem 15 players Porque são 10 da manhã Eu loguei bem cedo com o intuito de gravar para mostrar um novo mapa Também junto com esse vídeo aqui, né? Nesse mesmo vídeo Só que eu vi que está bugado, né? E escolhi essa hora porque eu tenho menos players Depois o time fica uns 50, 60 Daí fica difícil de gravar Porque tem muita gente Daí eu queria gravar para você poder ver o mapa tudo direitinho lá Sem eu ter que trocar tiro com ninguém Só que é claro que é muito legal dar uma trocação de tiro com as pessoas, né? Então vamos ver o que a gente consegue de trocação de tiro nesse vídeo aqui Vamos ver Não tem ninguém por aqui Uou! Acabei de encontrar um corpo ali Será que é de zumbi? Será que é de player? Eu não sei Não consigo ver direito daqui Acho que é um standard Ih, é um cara de skin de zumbi? Parece ser, pessoal Será que ele foi morto há muito tempo? Tinha uma PDW E um machadinho Vamos ver se ninguém entrou aqui embaixo Vou ir pelos cantos aqui Sempre tem uns caras escondidos atrás desse pilar, né, velho? Deve ficar tenso de saber se tem gente ou não atrás desse bairro Por que que o cara tava vindo pra cá, velho? Será que ele colocou algum carro aqui? Tava reparando algum carro E saiu pra ficar cuidando lá Alguém matou ele de sniper? Não tem nada aqui, gente Ah, eu também queria agradecer o cara aí que fez essa logo Se eu não me engano foi um tal de Vinicius Foi mal, pessoal Porque é muito nome de pessoas Então eu acabo esquecendo Pra quem dá créditos Acho que foi o Vinicius ou o Matheus que fez Essa logo ali depois de tudo Ficou muito bonito Eu curti bastante A gente só mudou a cor Porque o depois ali Quer dizer, o de tudo Tava escrito em vermelho A gente botou pra azul Senão ia ficar muito incolor Daí tipo, ia ficar difícil de ver Que era vermelho A gente teve que mudar O contorno E a cor Não tem nenhum viadinho aqui Vamos subir pra cima então Que esses muros protegem a gente De tiros Se vindo à esquerda Zombecos aqui Tem ninguém lá, será? Acho que não tem ninguém aí embaixo Naquele bug Acho que eu vou ali na base naval, pessoal Vê se tem item na base naval Desgraçado Parou o carro Parou o carro, pessoal Matei Aí, pessoal Começamos o vídeo já matando um carinha Então Começando aí Depois de um tempinho Ah, não consegui varar o cara pelo carro Não sei como Apareceu um monte de hit marker Mas o foda é que quando pega em carro Também aparece hit marker Vamos tomar cuidado aqui Porque pode ser que venha mais alguém Tem alguém seguindo aquele cara Sei lá, né Amigo Vamos ver o que ele tinha no corpo A gente vai colocar mais skins novas também Essa semana E mais mapas novos O cara tinha só lá em field mesmo Vamos pegar esse magic kit aqui Que eu não tenho nenhum Não fui no hospital Esses itens que eu tenho Aí eu peguei no painel, né Do Noel Porque eu tava sem itens Então, tipo Ia ficar um ano Pra pegar itens Pra poder gravar Então eu peguei Do painel VIP Do Noel Esses itens Ah, gastei muita munição De sniper Pra matar aquele cara Tive que explodir O carro dele primeiro Belezão Já foi, pessoal Agora vamos ver Se a gente achou mais alguém Aqui Na naval Ali Pera aí Eu vi num vídeo Que tem um tal de um bug Na base naval, pessoal Só que eu não sei direito Como é que funciona esse bug Eu vou dar uma olhada Ver se eu consigo entrar nesse bug Se eu conseguir Eu vou dar um jeito de arrumar, né Porque eu não quero ninguém Se aproveitando de bugs Ó, aqui já tem um bug, ó Nesse daqui Infelizmente não tem como arrumar Parece estar tudo limpo, pessoal Parece estar tudo calmo Nesta cidade Pacata De San Fierro Ouço lobos Vivantes E barulho foi esse Foi da... Achei que era um carro já E foi o barulho da água Eu tô muito cagão, velho Puta merda Mudar de arma já Pegar Pegar minha M4 Aqui, né Que não sei o que me espera Aqui dentro Espero não encontrar surpresas Olha, gente Uma pepeca Não, eu não quero uma pepeca Valeu, cara Já tenho uma pepeca Já tenho uma... Já tenho ou não tenho? Ih, não tenho aqui equipado Putz Não tenho pepeca equipado Que merda, hein Putz Peraí Cagaço da porra Desgramado Onde é que tá esse filho da puta? Que desgraçado, velho Nem esperava encontrar esse cara aqui Uh Meu coração foi um milhão Faz tempo que não acontecesse comigo De meu coração bater tanto Vamos lá, pessoal A gente mata ele Uh Acelerou Achei que tava tudo vazio aqui, velho Ai, tirou uma boa vida minha Eu bem de boa aqui, né, velho Deixando que não encontrar ninguém Quando eu me deparo com um cara de shotgun Ligar aqui sim pra Nessa night vision aqui Porque, né Acho que o cara ficou sem munição Acho que era por aqui esse bug Mas não vou olhar esse bug agora Se não, né Vamos falar que tô abusando do bug Cadê esse desgraçado agora? Encha da puta Onde é que tu se meteu, ó Será que ele foi aqui pra cima? Não quero abrir o global, porra Puta, o mesmo é mentira esse desgraçado Nossa, tirou muita dano Cadê esse filha da puta, velho? Tá brincando comigo Cadê tu, seu desgraçado? Ele tá de doze, meu Tá merda, ele tá na vantagem aqui Cadê você, filho da puta? Trocação tensa aqui entre eu e o cara Tô sem mais de kit já Gastei os meus Nossa, ele tem um tiro naquele desgraçado Vai lá Chupa, otário Se acho bonzão E te mato Trouxe Sou melhor, cara Ó, tava de noelzinho também Ah Então é isso aí, pessoal Depois de alguns sustos Né, o cara conseguiu jogar bem Conseguiu me dar uns sustos aí Aí eu vou acabar o vídeo por aqui, eu acho Deu bastante ação Vou pegar essas balas aqui de doze Porque doze em local de curta distância É muito bom, vocês viram? Eu tava com 11k O cara me tirou 8k Só com um tiro de doze Com uma rajada Vou pegar então essas doze aqui Já vou também pegar a coisa pra comer e beber Porque, né Isso aqui recupera um pouco de vida Vou pegar aqui Vou pegar uma guia de suíte também Pra ficar Um pouco mais aterrorizante Dar mais medo nos players Porque esse daí não tava com medo, hein, véi Oh, tocou meu telefone, hein Ganhei um telefone de Natal Um smartphone Galaxy Como é que é o nome? Galaxy Pocket Ele é bem simplesão Mas é bem bom Telefone Será que não tinha mais ninguém com esse cara, véi? Acho que não tinha mais ninguém com ele Então é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se gostaram, não se esqueçam então De deixar o joinha aí Para o tal vídeo também Se inscrever no canal Alguns vão falar que eu fiquei de camper ali Pra matar o cara Mas o que o cara tava fazendo aqui Era a mesma coisa Ficou aqui só cuidando Ver quando eu vinha pra atirar em mim Então é isso daí Valeu, então Falou Vou fazer mais vídeos aqui no Depois de Tudo Ó, aqui tá o corpo do cara Bugou na parede aqui Vou pegar esse M4 do cara Só pra ele ficar puto, meu Eu vou esconder ela, peraí Vou ser bem filha da puta mesmo Só pra se ele voltar aqui Ele não achar esse M4 desgraçado Pronto, filho da mãe Agora tá esse M4 Agora deixa eu dar um zig zag Que se não pode ser alguém Tem alguém de sniper lá fora Então é isso daí, pessoal Valeu Falou Até mais Esse vídeo ficou muito louco, velho Muito louco mesmo Falou Um abraço Até mais E novidades de Natal Estão chegando essa semana E até o final do mês No Depois de Tudo Dezê Abraços Fui Tchau Tchau Tchau